Olá, amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News já está no ar segunda-feira, dia 1º de novembro de 2021. No programa de hoje, nós vamos falar muito sobre a produção de arroz no Brasil, em específico no estado do Rio Grande do Sul. Vamos também atualizar os indicadores agrícolas, trazer a previsão do tempo e muito mais. O nosso podcast tem a força da BASF, então proteja o seu legado. O herbicida finale da BASF faz a dessecação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja em até duas semanas, para você começar no limpo. Herbicida finale, um passo à frente no controle de plantas daninhas. É notícia nesta segunda-feira que as exportações do Agro devem fechar 2021 com uma receita recorde. Boa notícia, a projeção de safra, de soja e a elevação dos preços internacionais das commodities vai contribuir para alta de 10%. No trigo, mesmo com o clima adverso, a cultura registra bons resultados no campo. Alguns estados já terminaram os trabalhos de colheita. E o governo também quer antecipar os registros dos fertilizantes. A estratégia busca driblar uma possível escassez dos insumos e também dos defensivos agrícolas. Estas e outras notícias estão lá em agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre os desafios dos produtores de soja e milho no Brasil, que buscam garantir o abastecimento de alimentos e renda na atividade com sustentabilidade. O presidente da ProSódia Brasil, Antônio Galvão, falou sobre a falta de insumos para a safra 21-22. Ele mencionou, durante a audiência pública realizada no Senado, que os três países que mais consomem fertilizantes são os que mais produzem alimentos, incluindo o Brasil. Os três países que mais consomem os fertilizantes, com certeza, são os três países que mais produzem. Estados Unidos, China, a Índia e depois vem o Brasil como quarto produtor. Mas com o potencial de você chegar nos Estados Unidos facilmente, só com as áreas que nós já temos hoje, dizer, utilizadas pela pecuária brasileira. Que a expansão que Mato Grosso tem condição de fazer, Rondônia, Roraima. O Pará, praticamente, hoje, os seus estados aqui não exploram nada, praticamente, agricultavelmente mecanizado, da própria soja, sabe, para a importância do tamanho e a proximidade, principalmente, para tirar essa produção. Porque vejam o quanto está próximo de rios aí, hoje, potencialmente navegáveis, hoje, já utilizando Tapajós, Amazonas e outros tantos rios. Temos que terminar aquele trabalho, aquele Pedraldo Lourenço também, ali do Rio Tocantins, aí, que abastece e ajuda muito até o próprio Nordeste de Mato Grosso e assim se sucedendo. O presidente da ProSoja ainda defendeu que há de um entendimento em âmbito mundial para que os produtores tenham maior segurança na produção agrícola. Mas quando se trata de produtos necessários para a produção do alimento, que sabe que esse é indispensável para todo mundo e no mundo inteiro que não haja boicote em cima de produtos aonde você dependa dele para você poder fazer a produção dos alimentos. Então, acredito que uma comissão internacional, eu acho que possa ver essa situação. A gente sabe lá da Bielorússia, hoje, fornecedora, como colocada aqui pelo Ministério de Minas e Energia, 18%, fala-se aí em 20%, de todo o castelo usado no Brasil tem origem da Bielorússia. Isso não tem dúvida nenhuma. Então, acredito eu, embaixador Alex Giacomelli, que pode ser feito, sim, eu acho, alguma coisa a nível mundial, se buscar um entendimento que esses produtos extremamente necessários para poder manter a segurança de você fazer a produção agrícola ou pecuária, que seja assegurada de alguma forma, que não é um embargo de um país A ou B ou C, que você vá atirar essa oportunidade, porque diretamente está atingindo o ser humano. E se tem algum motivo de existir um país, se existe um motivo de ter um mundo, se existe um motivo da existência, eu acho que tem que ser em favor de nós que estamos aqui. Que eu já cansei muito também de ouvir falar, discutimos muito essa questão ambiental, senador Aziz, que nós temos que pensar no futuro. Isso eu ouço desde pequeno, aí toca a parte ambiental. E que futuro é esse que nunca chega? Estes os principais pontos do que disse o presidente da ProSoja na Comissão de Agricultura que debateu o risco de falta de insumos para o plantio da safra 21-22. E da soja, nós vamos falar agora sobre o arroz. Eu converso agora com o presidente da Federa Arroz, Alexandre Velho. Inicialmente, presidente, como o senhor está analisando o atual mercado do arroz no Brasil? Olha, o mercado deu uma acalmada. Eu tenho orientado os produtores que mantenham uma certa calma na oferta neste momento, um momento um pouco delicado. Porém, Lucas, eu estou voltando aí de uma viagem ao México, aonde nós tivemos a oportunidade de poder ver de perto uma necessidade de compra por parte dos mexicanos, que têm interesse no nosso arroz. E eu volto do México, na verdade, com um pedido de cotação para uma quantidade bastante grande de arroz ainda dentro deste ano. Aliado a isso, nós temos hoje um patamar de câmbio acima de R$ 5,60. Isso trouxe novamente competitividade ao arroz gaúcho. O preço do mercado americano também subiu, se fala hoje em mais de R$ 15. Então, é em função disso que o mercado passou a ter condição novamente de exportação. Esta exportação, eu acredito que ela vai acontecer não só para o México, mas novamente para a Costa Rica, novamente para a Venezuela. E isso se deve principalmente desta taxa de câmbio e deste preço dos nossos concorrentes, que na verdade são os americanos. Então, isso não me traz um otimismo com relação de agora até a próxima safra. E este preço americano aliado com uma safra menor, que se fala em 15%, me traz pelo menos uma expectativa. Aliado a uma estabilidade da área em produção hoje, aqui no Brasil, uma expectativa que a gente tenha pelo menos preços que remunerem o custo de produção na arrancada da próxima safra. Presidente, o Brasil vive hoje um cenário com o dólar supervalorizado, o real desvalorizado e ainda há uma disparada no preço dos combustíveis. Estes fatores vão impactar no setor arrozeiro? Com certeza, eu falava aqui na coletiva de imprensa que este impacto será maior na próxima safra do que nesta, até porque nós tínhamos já indicativos que isso iria acontecer e procuramos orientar no sentido da antecipação da aquisição dos insumos. Uma grande parte dos produtores, em função disso, antecipou e conseguiu escapar desta alta estratosférica, principalmente dos fertilizantes. Dos combustíveis, não conseguiram escapar tanto, em função de que nós continuamos viabilizando esta safra e, consequentemente, precisando de combustível. Mas, na próxima safra, certamente o impacto será bem maior. Agora, a presidente Alexandre Velho, com relação à qualidade do arroz gaúcho, o que o senhor pode falar a respeito? Qualidade do grão é o nosso diferencial, é o que, na verdade, a indústria mexicana, na minha viagem, me deixou claro que eu não precisaria falar de dois fatores. Primeiro, produção, que eles sabem, conhecem o tamanho da nossa área em produção. E, segundo, qualidade. Então, se nós temos hoje um preço parecido com um americano, que, na verdade, ele só fica parecido em função do frete maior que nós temos, o preço unitário do arroz hoje, ele é mais baixo no Brasil do que nos Estados Unidos. E os Estados Unidos produzem arroz híbrido, que não tem a qualidade do nosso. E é isso que fez, então, a indústria mexicana voltar a procurar o mercado brasileiro. E é em função disso que eu tenho convicção que nós voltaremos a vender para o México. Agora, presidente, o senhor mencionou as negociações com o México. Como estão as demais negociações para que sejam abertos novos mercados? Nós tivemos lá na Expo Antade, que a Federa Arroz participou, organizada, então, pelo Ministério da Agricultura, nós tivemos a participação do embaixador brasileiro, que estava lá conosco, e nós comentávamos a ele que, no caso do arroz beneficiado, o arroz branco, nós temos a incidência de um imposto pesado. É 16% que incide o arroz beneficiado para entrar, então, no México. E isto é uma questão de governo, é uma questão que nós solicitamos ao embaixador que leve adiante este pleito, porque se eles têm a necessidade de uma importação muito grande, e eles têm a necessidade de uma importação de pelo menos um milhão de toneladas ano, porque o México produzia 40% do que consumia até três anos atrás e hoje ele produz 20%. Então, esta necessidade de importação é maior, é cada vez maior em função da diminuição da área plantada. Isso traz, então, uma obrigação de números menores de imposto para que, então, se possa facilitar este processo de envio de arroz. E como a FederaRoz avalia o atual seguro agrícola e as possíveis melhorias para o setor? A questão do seguro sempre foi muito trabalhada pela entidade. A gente faz parte da Câmara de Crédito, Seguro e Comercialização, lá em Brasília. E nesta Câmara, a gente tem comentado, Lucas, da importância do subsídio. A subvenção ao seguro traz uma segurança ao produtor ao efetivar a sua proposta que o governo vai entrar com a sua parte. Então, essa questão do seguro tem que crescer. Hoje, ainda, nós temos uma área segurada pequena do Brasil, até em função disso que o seguro é tão caro. Então, hoje é fundamental essa subvenção. E nós temos comentado, a ministra, a importância da manutenção e aumento da subvenção ao seguro. E cabe a nós, como entidade, trazer uma orientação ao produtor da importância do seguro e a importância que traz não só ao próprio produtor, mas ao sistema financeiro. Isto acaba ocasionando, então, um juro menor também de custeio. Tudo isso entra aí nesta questão de definição de juros. Agora, presidente, ainda existe uma disputa do plantio do arroz com a soja no Rio Grande do Sul. Como está este atual cenário? Essa é uma bela disputa, digamos assim. Eu sou produtor de arroz há 35 anos, produtor de soja há 8, indo para o nono ano. E tenho a impressão que eu entrei um pouquinho atrasado na soja, talvez um ano ou dois. O que eu quero dizer com isso, Lucas? Essa dobradinha, soja e arroz, veio para ficar. Na verdade, a metade sul produz soja. Eu tenho feito médias próximas de 60 sacos na soja. E o ganho não é só econômico pelo próprio grão. A diferença da fertilidade de solo que eu tenho, a eficiência que eu tenho que ter na soja em função de macro-drenagem, sistema de ruas para acesso rápido em toda a propriedade, a soja te exige um profissionalismo maior, que tu traz depois em benefício da cultura do arroz. Então, esta cobertura vegetal que vem junto com a soja e te traz junto uma intensificação do sistema através da pecuária, também esta lavoura de carne, ela vem auxiliar no sistema de produção. Por isso, eu digo que eu não enxergo mais arroz sem soja e a soja é o que tem trazido um aumento da fertilidade, consequentemente um aumento da produção e uma diminuição do nosso custo de produção, que no caso do arroz é pesadíssimo. Esta entrevista com Alexandre Velho, presidente da FederaRoz. Reta final do programa de hoje, nós atualizamos os indicadores econômicos agora da soja. Saca de 60 quilos abre o mês de novembro, sendo vendida a R$ 172,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 169,00 em Bebedouro, no estado de São Paulo, R$ 163,00 é o preço da soja em Rio Verde e Goiás, R$ 160,00 em Balsas, no Maranhão. Com estas atualizações, o AgroLink News fica por aqui. Uma excelente segunda-feira a todos, um ótimo feriado e na quarta-feira nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!